E aí, pessoal de boa rádio, deixa aqui como é que vocês estão. Vamos continuar aqui, cara. Vamos. Cara, muito foda, velho. É o de tempo. O legal é que adiciona essas peças novas, né? Cara, é muito vicioso nessa bosta, velho. Sério mesmo, sério mesmo. E tem o multiplayer dele, né, cara? Pior que tem multiplayer nessa desgraça. Aqui mesmo. Será que vai se sustentar? Caralho, 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 caralho. Tá, transforma. Tranca essa desgraça aí, velho. Porra. Beleza. Bota aqui mesmo. Não era bem ali, né? Mas vai ser, caralho. Parece que aumentou a velocidade da queda, velho. Ah, mas foi o tempo. Ih, jossa. Cara, depois que eu terminei... Depois que eu terminei a... De gravar o último vídeo, cara. Que eu fui ver o tempo que tinha o vídeo, velho. Só ignora, só ignora. Ah, ele já entendi agora. Essa bosta encosta assim pra fuder mesmo com o cara. Isso, continua me dando coisa grande aí pra ver a merda que vai dar. É, vai ver a merda que vai dar. Vai cair tudo. Que inferno, velho. Não, vai cair. E eu me desesperei agora. Agora fudeu, agora fudeu. Desesperei. Cinco segundos, não vai rolar. É, não vai rolar. Bá. Pera aí, agora que vem uma coisa. Eu posso virar. Ah, nós vamos querer mais espaço aqui, vamo. Ah, não fica rateando, Radesha. Tem que ser rápido, velho. Deixa vim, deixa vim, deixa vim. Cai do lado aqui mesmo. Ah, por que não grudou o outro? Filho da mãe. É, a dificuldade vai aumentando mesmo. Puta que pariu, hein, velho. Ah, par de cair. Ah, filha da mãe, filha da mãe. Tem como recomeçar? Vou tentar de novo aí. Filho da mãe, velho. Tá. Mas já. Ah, qual é? Eu tô trancado no início, velho. Ah, mano. Ah, mano. Ah, não segurou. Vai. Uh, quase deu ainda, velho. Mó desespero quase funcionou, velho. Beleza. Vamos focar em subir, então. Ô, desgraça. Falei, vamos focar em subir. O que ele faz? Me sacaneia legal. Beleza. Vamos dar. Nosso upcentro aqui mesmo. Não tá muito bem centralizado essa desgraça aqui. Caralho, não tem ângulo. Para de balançar. Ah, só sobe, desgraça. Caralho, mano. Por que faz isso comigo? Claro que iria fazer isso. Beleza. Vamos aumentar nosso ângulo aqui de trabalho, né, velho. Bota isso aqui. Filha da puta. Caralho, cara. Caralho, caralho. 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 Deixar vim. Aí. Ah, vai cair. Ah, mano. Bichinho desgraçado. Ah, e derruba ainda. Maravilha. Ah, cacete. Eu não sei onde colocar isso aqui. Beleza, tranca esses dois de uma vez. Quase que eu fiz merda. Ah, pouco tempo, pouco tempo, pouco tempo. Ah, o tempo tá muito... Meu Deus, velho. Cara, que nojo, velho. Ah, por que essa lata toda hora tá caindo? Eu botei no reto, velho. Ah, por que essa lata toda hora tá caindo? Eu botei no reto, velho. Ah, bosta. Ai, 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 velho. Eu não acredito que eu tô ficando preso nisso aqui, cara. Não, ah... Ah, ah, ah. É, ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Tá... Ah, velho, isso é muito troll, velho. Se eu conseguir transformar essa base aqui... Agora essa base toda tá presa. Filha da... Cara, não... Não dá pra entender o que que se... Meu Deus, velho. Ele tá pra me sacanear agora. Agora eu vi que o jogo tá pra sacanear só. Ah, e ele encosta no outro, fodeu. Não tem o que fazer, velho. Por quê? Por quê caiu, velho? E aí, só desce. Só desce, só vai, só vai. E não encaixa, velho. Meu pai. Cara, eu tô começando a ficar com raiva, velho. Puta que pariu. Quer ver, pedaço. F flourarão. E aí, né. Opa, gente. Rápido. 1500 Tá começando a penguear, tá começando a penguear É aquele início que fode, velho Tá aí a resposta, é o início que fode, velho Beleza É o início que fode, pode ir, fique à vontade, vai moleque Eu não vou dizer detona isso aqui porque ele vai detonar de alguma maneira então Só vira, só vira, só vira, só vira 9 segundos, velho Sobe, 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 sobe Meu Deus, caramba Quero que tu saia daí mesmo a desgraça Vai, ah não deu tempo Vai Cachão melhor, beleza Vai, vai Ah, droga Droga, 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 droga Tô preso nessa desgraceira Vou botar aqui Aí Agora trancando Eu disse que eu tranquei Não começa com o fresco de balançar Tá, começou com o fresco de balançar Desce, só cai Olha só, velho Por que que Por que Cara, eu tava preso legal ali Cara, tem um treco de vento que eu não tô vendo Tem alguma coisa aí, caralho Puta que o pariu Ah, meu pai O estresse tá pegando valendo, hein Jogo tão legalzinho Tá me Começando a me irritar, velho Ó só isso aqui Que nojo, velho Deixa cair Tá só atrapalhando mesmo Tá, e eu também tô ratinhando agora pra caralho O cara começa a perder concentração O cara se fode, velho É simples Tá, só tem que ficar quietinha no teu canto Tá, agora começou a empurrar o outro Mas o que que é isso, velho Não faz sentido Cara, eu vou pegar Vou ver como é que é o poder das trevas Não sei se dá pra usar ele Mas eu vou tentar Ele derruba tudo Cara, que nojo, velho Que nojo Ah, qual é? Dá pra ficar em cima assim, ô desgraça Nossa, mano Que mapa do caralho O que irritar mais é essa bolinha Vamos trancar esses dois aqui de uma vez Aleluia Puta que pariu, velho Meu pai Bem Esse episódio vai ficando por aqui Nem a palma continua isso aí hoje Então era isso aí Obrigadão mesmo Pra todo mundo que participou Aí Comentou Se inscreveu Deu uma curtidinha Algum pai Se tirou pra ajudar o canal, né Cara E não esquecendo do sorteio, né Cara É, o maldito sorteio É Pois é, então Falou Abraço Tchau 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 Tchau